Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, acho que esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando já em 2019 Eu já liberei vídeo pra vocês, mas foi de 2018 ainda E hoje eu vim trazer uma super novidade que vai te ajudar a planejar muito bem o seu ano de 2019 Que é o meu planner e o meu caderno personalizado Vou mostrar agora pra vocês e nem abrir, gente A ansiedade tá grande, mas eu quero mostrar pra vocês como ele vem embalado Como vem, como é que você vai receber na sua casa Bom, já tem 3 anos que eu utilizo o planner da BookArt Planners e eu amo Eu tenho vídeo aqui dos meus dois primeiros planners, que foi de 2017 e 2018 E agora o de 2019 Eu vou deixar o site deles aqui no box de informação E já adianto que tem cupom de desconto pra vocês Só você digitar esse código aqui que você vai ganhar 10% de desconto No finalzinho de 2018, semestre passado, eu iniciei na faculdade de publicidade e propaganda Tem vídeo aqui no canal também Então esse ano eu peguei também um caderno personalizado pra poder estudar nesse semestre Que o caderno é maravilhoso E uma das vantagens é, você tá vendo esse vídeo no meio do ano Você pode pedir o seu planner personalizado Você escolhe o mês de início e o mês de final dele Você pode escolher a imagem da sua capa ou o que vem escrito Então tem como você personalizar o seu planner inteiro E é isso que eu acho legal e diferencial Porque o seu planner vai ter a sua cara Então isso é o mais legal O meu primeiro planner que eu falei pra vocês aqui Tem vídeo aqui no canal Foi pessoal e de negócios Porque eu queria pra poder fazer anotações relacionadas ao Instagram e YouTube Porque é o meu negócio, né? E aí no ano passado eu já pedi um planner diferente Eu pedi o pessoal e de estudos E o desse ano também é pessoal e de estudos O meu planner do ano passado me ajudou demais na faculdade Porque tem como você anotar trabalho, prova, anotações importantes, livro Então tem muita coisa O seu planner te ajuda a manter tudo organizado E essa realmente é a intenção dele Como eu utilizo o meu planner? Tem a parte de estudos que eu anoto tudo relacionado à faculdade E tem o dia a dia que é com linhas Então eu uso muito pro Instagram e pro YouTube O que eu tenho que postar, o que eu preciso fazer Se eu preciso responder e-mail, responder comentário Então eu utilizo pra isso Eu consigo me manter bem organizada utilizando o planner E o meu celular pra anotar todos os meus compromissos Tudo o que eu preciso fazer assim eu não esqueço de nada Então é uma maneira de você se organizar E você não esquecer aquela matéria importante que você precisa pra faculdade E não é só isso Tem o planner de negócios, de estudos Tem o planner apenas pessoal Então você escolhe Você consegue personalizar tudo como eu já falei pra vocês Então eu vou parar de enrolar E vou mostrar agora meu planner de 2019 pra vocês Que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos pra ver Ele vem embalado assim Essa daqui já é a fitinha do seu planner, tá? Ele vem aqui num papelzinho Fechado E aqui ainda vem no plástico bolha Ai gente, essa capa é muito linda Vou tirar aqui o plástico bolha Pra poder mostrar pra vocês Como vocês podem ver Ele vem muito bem embalado Esse daqui é o planner A minha capa desse ano é bem colorida Bem linda Eu escolhi com essas flores E lista preta e branca Porque nunca sai da moda, né? Eu escolhi só dicas da Lu Porque geralmente vem dicas da Lu E embaixo eu colocava meu nome e tal Então eu preferi apenas com esse quadro É novidade pra mim também Então vamos descobrir juntos o que tem aqui nesse planner Primeiro eu vou mostrar o caderno Porque o caderno tem menos coisas pra mostrar do que o planner Bom, esse daqui é o meu caderno Maravilhoso também Ele é o tamanho A4 E ele tem a mesma capa do meu planner Pra fazer o par O caderno ele é um lançamento da Bookyast Então tem várias capas também Esse daqui como eu falei pra vocês É o tamanho A4 E tem o tamanho A5 também Bom, vou colocar o planner aqui de lado Pra gente poder ver o caderno agora Esse caderno aqui maravilhoso Ele tem a capa plastificada Por dentro ele também é igual Olha só, com as listras E aqui vem pra você poder escrever o nome do seu professor E da sua matéria O mais lindo desse caderno é isso daqui Ele vem personalizado Gente, olha só essa folha Gente, é um luxo Muito chique E ele vem assim Em todo o caderno personalizado E aqui em cima tem o campo Pra você poder colocar a data e o dia da semana, tá? Geralmente ele vem com 5 divisórias Eu pedi o meu com 10 Porque eu tenho bastante matéria na faculdade Olha só, gente Eu tô apaixonada por esse caderno Ele é muito, muito lindo Já vou começar a colorir Porque eu tenho vários adesivos Várias canetas coloridas Já vou deixar ele bem lindão Pra começar o meu próximo semestre Agora sim, vamos para o planner Planner lindo Com a mesma capa aqui do caderno Gente, eu tô apaixonada por essa capa Tem essa capa com as flores mais vermelhas Mais fortes Então ela também é muito linda Vamos lá Quando a gente abre aqui por dentro É igual, tá? A capa plastificada Por dentro também as listras E aqui vem um porta-treco, né? Pra você colocar papelzinho Colocar as coisas Isso daqui é muito importante Porque geralmente quando eu pego algum bilhetinho Alguma coisa da faculdade Eu já vou colocando Já inicia aqui com uma frase Já vem um calendário de 2019, 2018 e de 2020 E as informações pessoais E informações de emergência Tem várias folhinhas em branco Pra você poder anotar o que você quiser Ah, eu geralmente uso essa primeira página Pra poder fazer o meu planejamento do ano No caso de 2019 Vou anotar as minhas metas O que eu quero fazer pessoal Pra estudo Metas mesmo, tá? Eu sempre utilizo essas primeiras páginas pra isso E já vem questão de inbox Bibliografia recomendada Ano passado eu usei isso aqui Eu anotei tanto livro bacana Me pergunta se eu li um Triste Aqui também tem série e filmes Recomendado Tem mais um espaço pra série e filme Que já começa os aniversários Tem um espaço bom, tá? Pra cada mês Pra você poder fazer a anotação E aqui vem as informações bancárias Que eu particularmente não preencho, tá? Lembretes de senha Dados importantes relacionados à sua saúde Plano de saúde Se você tem um médico específico Algum tipo de alergia Tipo sanguíneo Isso daqui também é bem importante Aqui pra você fazer agendamento Consultas, exames, academia Pra quem você tem que ligar Pra quem você tem que enviar e-mail Gente, isso daqui é muito importante Eu uso muito isso daqui Tudo que eu faço é na rede, né? Então tudo que eu faço tá na internet Ideias e inspirações Geralmente eu coloco uma frase Um adesivo Pra ficar bem colorido mesmo o meu planner E aqui social O que você tem de eventos Horário, data Datas importantes de cada mês E mais uma folhinha em branco aqui Pra ideias e inspirações Aí tem uma folha em branco Que dá pra você colocar uma foto Gente, é porque o meu planner Ele é bem colorido Então eu vou preenchendo ele inteiro Não fica nada em branco Olha só, dá pra você colocar Bastante coisa legal aqui Telefones importantes Com já o WhatsApp Aí agora inicia os meses Tem essa frase Cada mês tem uma frase, tá? Então vem um calendário aqui Grande que você pode anotar O mais importante Pra cada dia E ainda tem um espaço De notas aqui Olha só que legal Esse daqui não tinha No último planner Momento devacional Agradeço por Oração Reflexão Gente, achei isso aqui o máximo Porque aí você pode anotar O que foi acontecendo De mais importante No seu mês E aí quando você for olhar Depois de algum tempo No final do ano Que eu geralmente folhi O meu planner inteiro Você consegue ver O que você anotou E relembrar esses momentos Ah, eu achei isso aqui Muito legal Planejamento de estudo Muito importante Porque você tem que ter Um planejamento de estudo Pra você poder sair bem Todas as matérias Planejamento de estudo E aqui embaixo Tem conteúdo para revisar Aqui já tem a grade horária Controle de faltas Trabalhos Foi o que eu falei pra vocês Que é muito importante Você consegue colocar A data, a disciplina E o tipo de trabalho Que você vai ter Conteúdo de prova Gente, minha professora No seu mês passado Ela sempre dava spoilers Então eu sempre utilizava Esse campinho Pra poder anotar os spoilers Que ela ia dando Pras provas Mais um conteúdo de prova Planejamento de estudo Para fazer Isso daqui é bom Pra quando você tem Bastante compromisso Você vai fazendo E tem um quadradinho Aqui do lado Pra você ir ticando O que você conseguiu fazer Ainda tem a questão De financeiro Entrada e saída Tem também o desejo E preciso Pra você colocar Aquele produto especial Que você quer E aqui já inicia O seu mês Eles sempre vão ser Inteiros, tá? E aí final de semana É quebradinho assim Ficam dois no mesmo espaço Aqui você consegue ver O dia da semana Tipo terça, um E aqui você consegue Ter atos e objetivos Esse daqui não tinha No outro, muito legal também E as anotações E assim vem o mês inteiro Até chegar fevereiro Que começa com uma outra frase E vem aqui do mesmo jeito Que eu mostrei aí pra vocês Em janeiro Então cada mês Vai ter uma frase Tá? Isso é bem legal Porque você pode fazer Aquela foto bem Tumblr Pra colocar no seu Instagram E desejar um mês maravilhoso Pra todo mundo E assim vai até dezembro Que finaliza aqui Com uma página em branco Gente, esse é o meu planner De 2019 E o meu caderno personalizado Lindão Que eu amei os dois Com essa capa maravilhosa Lembrando que tem cupom de desconto Você pode personalizar o seu planner No mês que ele inicia Pode personalizar a capa Pode colocar de negócios Pessoal, de estudo Você é quem escolhe Como você quer o seu planner Ah, e eu mostrei pra vocês aqui O planner e o caderno Mas ela faz bloquinhos De anotações também personalizados Gente, os bloquinhos são lindos E eu acho que vale a pena Pra você ter aquele kit todo personalizado O cupom de desconto É esse daqui É só acessar o site Que está aqui embaixo Pra você poder comprar Utiliza o cupom de desconto Segue a BookArt também Lá no Instagram Ela tá sempre postando As capas novas E eu fico lá assim Apaixonada por todas Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa dica Já aproveita pra curtir o vídeo Se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau